Olá, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosimar e esta é a aula de número 9. Os objetivos desta aula. Conhecer a composição da narrativa esportiva. Ver os elementos típicos da oralidade, como as pausas, as entonações e o ritmo. E produzir textos orais. Aqui nós vamos ter o uso de novas tecnologias com a produção de um podcast, a partir do roteiro escrito. Começamos a aula ouvindo um trechinho de uma partida de futebol. Nós vamos ouvir Corinthians e Palmeiras, no clássico Corinthians 1, Palmeiras 0, de 13 de 5 de 2018. Era só um tapinha, só que não deu. Olha o Pedrinho, grande fita de Pedrinho agora. Grandinho da casa do Pedrinho, abriu na ponta pra Jato. Jato decolheu, dominou, limpou pra Maico, vai cruzar na boca do gol, olha o gol do outro, e isso é o gol do que é gol! 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 Ano Caridas! Gol! Que felicidade! Rodriguinho, meu Deus! Que felicidade! O Rodriguinho, o Rodriguinho, o Rodriguinho, eu fico arrepiado com a festa da Piel. Que festa em Itaquara, Corinthians 1, Palmeiras 0 e agora já é o Zão. Pra toda a gente corintiana, pra essa fiel que me emociona e me ativinha pro Rodriguinho e pra mais ninguém, de Garacaniere. Você pediu e o Pedrinho te ouviu. Jogada individual do jovem jogador do Corinthians passou por dois adversários e encontrou o Jadson, que viu bem a aproximação pelas costas. A visão 3D do Jadson. Tocou para o Maicon, cruzou o rasteiro no meio da área. O pezinho do Rodriguinho tava ali, mandou para o fundo das redes. Gol do Corinthians, a torcida comemora. Rodriguinho, artilheiro do timão da temporada, chega a 10 gols. É o quarto do campeonato brasileiro. E quem sabe, será que dá pra sonhar com o Copa do Mundo, Nilson Sérgio? Gostaram? O que vocês acharam desse gol? Vamos conversar um pouquinho sobre o texto? Não é porque nós só ouvimos que ele deixa de ser um texto. Os textos se dividem em textos escritos, visuais e também orais. E hoje nós vamos trabalhar principalmente com o texto oral. Com essas características que estão no entorno ao texto oral. O que nós acabamos de ouvir? Um trechinho de uma partida de futebol. Existem ali vozes. Vozes que nós podemos perceber. Primeiro, o narrador. O narrador do texto narrativo, ele aparece ali como um locutor. Nós o conhecemos assim. Mas é ele que narra os fatos. É ele que conta toda a narrativa do futebol. Mas nós ouvimos outros elementos. Temos uma segunda voz. O comentarista que está no campo, mais próximo. Falando mais de perto ali das ações que ocorrem. E ouvimos a torcida. A torcida que é um elemento que às vezes, em algumas épocas, foi desconsiderada como leitor. Mas que ela é parte integrante desta narrativa. Conseguimos ouvir o seu som, todo junto. A coletividade. E conseguimos ouvir também uma música. A música que remete à comemoração. Aquele momento de euforia. Voltando ao locutor. A voz dele que nós ouvimos o tempo todo. Nós podemos perceber a emoção que vai tomando conta dele. O momento em que ele tem uma narrativa calma, tranquila. E o momento em que ele se emociona. Que ele vai sendo tomado pela emoção. Que ele vai subindo o tom de voz. Todo esse momento tem uma explicação e uma transcrição para a língua escrita. Vamos refletir juntos aqui. Me acompanhem. Vamos entender um pouco mais sobre esta estrutura. Então, isso que eu já falei a vocês. Agora a gente vai estar mais de pertinho. A estrutura apresenta o narrador, que é o locutor. Esse locutor, ele está a maior parte do tempo falando. Durante toda, praticamente toda a transmissão, ele se coloca. E possui os outros elementos que eu já falei para vocês. O som da vinheta, que é a música. A torcida. E essa interação constante. Que ocorre pela linguagem verbal. Verbal falada. Porque a linguagem verbal não é somente a falada. Eu tenho como linguagem verbal a escrita e a falada. Usei por meio da palavra. É uma linguagem verbal. Agora, nós vamos testar um pouquinho isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos começar com um quiz. Vocês terão aqui cinco atividades, das quais vocês irão pensar um pouquinho, refletir e responder. Vocês terão, então, alguns minutos para essa atividade. Toda senão! Assim! Fui! 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 Fui. Fui! 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 Tchau, tchau. 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 Então, já fizeram? Já vamos então retomar para a correção. Na narração esportiva, temos a presença de duas vozes, o locutor e o comentarista. A função primordial do locutor é o quê? A, narrar as ações que ocorrem em campo. B, fazer análises das jogadas. C, conversar com o interlocutor. D, conversar com o comentarista. Então, veja, faz parte das funções de um locutor conversar com o comentarista. Também faz parte das funções dele fazer análises de jogada. Mas a primordial é narrar as ações que ocorrem em campo. Então, acertou quem marcou a letra A. Pessoal, vamos agora à transcrição desse vídeo. Quando eu falo em transcrição, é do áudio, desculpa, não é um vídeo. Quando eu falo em transcrição, eu estou dizendo, eu peguei o texto que era oral e transformei ele em texto escrito, tá? E é isso que nós vamos ver. Então, aqui tem a transcrição. Vamos fazer uma leitura dele. Nilson César, locutor. Era só um tapinha, só que não deu. O Pedrinho, grande finta do Pedrinho. Agora, grande jogada do Pedrinho. Abriu na ponta direita para o Jadson. Jadson recolheu e limpou para Maicon. Maicon está na boca do gol. Olha o gol. Gol! É do Corinthians. Vinheta de gol e música ao fundo. Rodriguinho é quem fez. A jogada do Corinthians foi rápido. Com o Jadson para Maicon. Maicon fez um cruzamento, passou por todo mundo. Rodriguinho na pequena área apareceu. Livre, livre. E com o gol aberto, ele só tocou para o fundo do gol do Palmeiras. Rodriguinho, Rodriguinho, Rodriguinho. Eu fico arrepiado com a festa da Fiel. Que festa em Itaquera. Corinthians 1, Palmeiras 0. Após a leitura deste texto, nós precisamos fazer algumas análises. Porque quem está lendo uma partida de futebol, ele não consegue perceber no primeiro momento todos esses detalhes se não tiver uma escrita específica, tá? Por isso, observe. Quando aparece Nilson Cesar, o nome do locutor, ele aparece todinho em caixa alta. Essa é uma estrutura. Para que quando eu observe, eu olho, eu sei que é alguém que tem uma importância. Ao lado do nome, já aparece em itálico, entre parênteses, a palavra locutor. Por quê? Porque eu sei que é o Nilson Cesar, mas eu não sei quem é ele. Então, eu preciso desta definição. Após esta definição, aí eu começo a descrição do jogo, tá? Observe. Pedrinho, reticências. Novamente, eu venho aqui, ó. Livre, livre, reticências. Essas reticências são marcas da oralidade. Onde há suspensão da ideia, onde não houve uma ideia completa, escrita, tá? Então, é a maneira com que eu sei, ou que eu possa saber, que ali houve uma mudança na narração, tá? Há algo mais que eu quero chamar a atenção. Observem que em partes do texto, ele está escrito em inicial maiúscula, onde é necessário, e o restante em minúscula. Mas em alguns momentos, ele aparece todinho em caixa alta. Quando isso ocorre, quer mostrar o nível de emoção do locutor, tá? O momento em que ele está falando num tom natural, o momento em que ele elevou o tom, o momento em que ele gritou. Observe isso pela letra e também pela pontuação. Observe. Rodriguinho é um ponto de exclamação. Rodriguinho é quem fez três exclamações. Essas exclamações vão mostrando o grau, o nível de emoção que o locutor está tendo durante a partida, tá? Aqui na transcrição, eu não coloquei o momento em que vai para o comentarista. Então, permanece somente uma voz, que é a voz do locutor, certo? Seguindo, vamos novamente para o quiz. No quiz, é o momento de a gente refletir um pouquinho mais sobre o que a gente compreendeu do que a professora falou ou não, tá? Como aparece o nome do locutor na transcrição narrativa? Faça a tua leitura, escolha, tá? Com base nas informações que eu te passei e nós já retornamos para a resposta. Com base nas informações que eu te passei e nós já retornamos para a resposta. 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 Vamos então, pessoal, pessoal, a resposta. Como aparece o nome do locutor em uma transcrição da narrativa? Ele aparece em caixa alta, que é a maneira de chamar a atenção do leitor, que o leitor já perceba quem está fazendo esta narração, certo? Vamos para o próximo. Além do nome do locutor, em outros momentos, houve o uso da caixa alta em algumas palavras. Quais foram esses momentos? Mais um minutinho para você resolver. E aí 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 Vamos à correção? Então, no início, quando aparece o nome do locutor, nós vimos que ele aparece em caixa alta. Mas não é o único momento em que aparece a caixa alta no texto. No meio do texto, quando aparece a caixa alta? Em momento de tranquilidade? Em momento de narrações sem emoção? No momento de extrema emoção ou no momento da vinheta? Acertou quem colocou no momento de extrema emoção. Eu usei o termo extrema aqui, não sei se ele não ficou extremista. Poderia ser no momento de maior emoção, no momento em que o locutor está mais emocionado. Mas eu queria indicar isso, que ele vai se emocionando ao longo da narrativa. Então, é neste momento. Próxima. Os pontos de exclamação aparecem com mais frequência em quais momentos? Você vai fazer a leitura e responder a esta questão também. Música 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 Vamos retomar? Hora de corrigir. Então, ponto de exclamação. Nós já sabemos que nós usamos ponto de exclamação nas interjeições. Nos momentos em que nós estamos passando por alguma emoção. Né? Um momento de alegria, de tristeza. Quando falamos, usamos exclamação. Mas aqui, neste caso. Quais foram os momentos? No momento de tranquilidade? No momento de narrações sem emoção? No momento de maior emoção? Ou no momento da vinheta? Acertou quem colocou no momento de maior emoção. Então, muito próximas as respostas, né? Da 3 e da 4. Na questão 5. No fragmento. Rodriguinho, na pequena área, apareceu. Livre. Livre. O uso das reticências indicam. Você terá um minuto para responder. Vídeo. 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 Se inscreva no canal. 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 Pode ser o seu time, pode ser a seleção brasileira, pode ser um futebol masculino, um futebol feminino. Você vai escrever no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Isso também com a transcrição, certo? Seguindo a aula, vamos para o resumo da aula. O que eu trabalhei hoje com vocês? Como foi a nossa aula? Então, nós vimos a narração de futebol, vimos que ele é um gênero discursivo que pode ser estudado na língua portuguesa. E ele pode ser estudado tanto pelos aspectos escritos quanto orais, tá? Também, vocês produziram um podcast, que é um gênero oral, que nesse momento ele vem ganhando muito espaço. E ele ganha espaço devido às novas mídias digitais e porque ele é um recurso de baixo custo. Ele é muito baixo o custo, então as empresas têm utilizado muito e nós, enquanto pessoas físicas, também usamos, porque facilita a nossa vida. Então, é uma questão de organizar o áudio e enviar, que aí nós temos um podcast. Esta foi a nossa aula de número 9. Eu agradeço a todos pela presença e até mais. Tchau. 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 Tchau.